Sônia, antes de mais nada, vamos dar os nomes corretos e vamos usar os termos certos. Ótimo. Os advogados e a justiça nos autorizam a chamar o Gustavo Lima de foragido. Ele está como foragido sim. Eu entrevistei a advogada Haline Marques hoje mais cedo e ela fez uma explicação pra gente que é importante colocar aqui. Porque ele está em Miami. Exato. Ela falou o seguinte, ó. Quando entramos na busca de mandados, aparece pendente de cumprimento. Todos os mandados que não são cumpridos ficam pendentes. Ou seja, a pessoa para a justiça está foragida. Mesmo que ele tenha constituído advogado, ele está foragido. Então, assim, podemos chamar o Gustavo Lima de foragido. Foragido é diferente de fugitivo, tá, gente? Então, não vamos misturar os termos aí. É bom deixar tudo bem explicado. Bom, seguinte, o Gustavo Lima está preso. Está lá nos Estados Unidos. Ele recebeu, ou melhor, ele viajou para os Estados Unidos em domingo, depois de participar lá do Rock in Rio. Ele está lá desde então. E ontem saiu a sentença, né? A ordem da justiça, lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pedindo a prisão preventiva do Gustavo Lima. Pois bem, o que a gente pegou nesse documento, que é a decisão da juíza... Estava com o nome dela aqui, perdão, que é a juíza Andréia, né? Deixa eu pegar o nome certinho dela para colocar aqui para vocês. Foi ela que decretou a prisão aí. Foi a Andréia Calado da Cruz. Pois bem, ela expediu todo um ofício aqui, contando toda a história. Por que o Gustavo Lima precisava ser preso? E isso, gente, atravessa tudo que a gente acompanhou aí pelos noticiários, que tem a ver com a Deolane Bezerra. E em que momento que esses universos se colhiam? A gente precisa voltar no tempo. Dia 4 de setembro de 2024 foi o dia que a Deolane foi presa, certo? Dia 4 de setembro, o Gustavo Lima estava na Grécia comemorando o aniversário dele, com toda uma galera ali de amigos. Aquela festa que a gente mostrou aqui no programa, naquele ato bilionário. Que percutiu muito, né? Com a diária de um milhão e avaliado em um bilhão. Exatamente. Pois bem, nesse dia que estava rolando a festa, quem estava lá? Dois sócios do Gustavo Lima, que também tiveram as suas prisões decretadas no mesmo dia que houve a prisão da Deolane. Pois bem, eles estavam a bordo com o Gustavo Lima nessa data, no dia 3 e no dia 4. Ok, fica aqui o registro. Por que o Gustavo Lima acabou se envolvendo nessa história? Porque essas pessoas saíram do Brasil junto com o Gustavo Lima e deveriam voltar com ele. Mas o avião que transportava o grupo fez uma parada, que não tinha razão do porquê de parar, nas Ilhas Canárias, na Espanha. E não se sabe o paradeiro desses dois sócios do Gustavo Lima. E eles também são dados como foragidos da justiça, porque não prestaram contas com a justiça brasileira na data em que eles receberam a ordem de prisão, que estavam lá com o seu Gustavo Lima. Pois bem, acontece que Gustavo Lima partiu para os Estados Unidos ontem. Tem muita gente que fala assim, nossa, que coincidência, ele não está no Brasil. E sair um dia antes da ordem de prisão? Não sejamos tão inocentes assim, tá gente? E aqui a gente vai usar o campo do supostamente, aí na sua casa você junta os pontos, tá bom? Essa decisão aqui, que foi protocolada ontem, que a gente até comentou no programa, na verdade, desde o dia 15 de setembro, já estava sendo discutida na justiça e todo o sistema do judiciário, da polícia, já constava desde o dia 15 de setembro as conversas sobre a prisão do Gustavo Lima. O Gustavo Lima, que é uma pessoa muito bem relacionada com políticos, empresários, com a polícia também, pode ser que ele tenha recebido a informação de alguma fonte dele, de algum amigo poderoso, que nesta segunda-feira, ontem, sairia o decreto do pedido de prisão dele. E por isso ele se pirolitou do Brasil. Estamos falando aqui no campo das possibilidades, tá gente? Por quê? Nesse documento aqui, que foi protocolado ontem, dando a ordem de prisão do Gustavo Lima, cita a data do dia 15 de setembro como o pedido da justiça para a polícia autorizar a prisão do Gustavo Lima. Por mais que não tenha sido protocolado, ele já sabia da existência desse pedido, não é? Então, assim, alguém já tinha avisado pra ele ali de que as coisas iriam por esse caminho. Eu vou até ler aqui, Sônia, a parte que fala exatamente sobre isso. Em 15 de setembro, conforme a identificação ali do processo, requereu à autoridade policial a decretação da prisão preventiva, suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma e fogo, e eventual porte de arma de fogo, com envio de ofício à Polícia Federal de Nivaldo Batista Lima, conhecido como Gustavo Lima. Então, no dia 15 de setembro, já estavam, a justiça já sabia, a polícia já sabia que esse pedido seria protocolado a qualquer momento para bloquear. O passaporte dele para pedir a prisão, bloquear armas e tudo mais. E é aquela história. Se a fonte avisou pra ele que seria protocolada essa determinação no dia 23, ele tinha somente até domingo para realmente pegar o passaporte dele, ó. Beijos, Brasil. Isso não faz o Gustavo Lima, obviamente, um fugitivo, gente, porque a determinação saiu ontem e ele saiu do Brasil no dia 22. Mas agora que ele já está ciente aí de que ele tem essa ordem de prisão, por isso que ele consta aí como foragido. Essa é a primeira parte da explicação, So. E aí a gente vê que as coisas começam a juntar as peças, né? Você saberia me explicar em que ponto ele deixaria de ser foragido e passaria a ser fugitivo? Acho que se ele não voltar. Tem prazo, por exemplo, para ele se apresentar? Agora a gente tem que pegar num outro detalhe que também está aqui no documento, né, que foi protocolado ontem e que o nosso amigo Igor também falou aqui no boletim, que o nome do Gustavo Lima já está na lista vermelha da Interpol. Polícia Internacional, gente. Então ele pode ser preso lá fora? Ele pode. Então se a nossa justiça aqui pedir imediatamente para que a Interpol intervenha em solo americano, ele pode não somente ser preso lá, como deportado de lá. Estraditado, né, no caso. E aí complica para ele qualquer tentativa que ele tenha depois no futuro de querer voltar para os Estados Unidos.